Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje dia 31 de maio, hoje é quarta-feira, último dia do mês de maio. Vamos já nos despedindo desse mês todo especial, mês dedicado a Maria. Em junho, amanhã já está nascendo e junho também é um mês muito especial porque celebramos os santos juninos. Já vem a nossa lembrança, as festas juninas, pastel, cafta, batata frita, frango assado. E aqui, não sei na sua cidade, mas aqui em Barretos nós temos muitas paróquias que fazem belíssimas quermesses. E não somente a quermesse, a grande beleza, mas as novenas que são feitas, os tridos. Então é um mês também muito especial. Mas vamos hoje nos despedir do mês de maio, celebrando o dia da visitação de Nossa Senhora. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse Maria ficou três meses com Isabel. Amados e amadas de Deus, celebrar a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel é motivo para nós celebrarmos Maria que também vem nos visitar, nos momentos em que mais precisamos dela. Maria é aquela que se coloca no gesto de cuidar, no gesto de servir. Eu falo que ela também, assim como Jesus, nos ensina a servir. Então sabendo que Isabel estava esperando um bebê, Maria estando grávida vai até Isabel. E é tão bonito porque quando Maria chega, a criança pula no ventre de Isabel e Isabel fica cheia do Espírito Santo. E por isso Maria também é essa portadora do Espírito Santo. Maria não é uma mulher qualquer, não é uma barriga de aluguel, mas Maria é aquela escolhida, é aquela presença que é sentida a diferença. Aquela mulher é aquela mulher preparada por Deus e por isso ela grita com um grande grito. E grito aqui, ele expressa a alegria. Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E eu falo que como a gente também pode merecer que a mãe de Jesus nos venha visitar? E ela vem. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. E tem muitas pessoas que já fizeram essas experiências de Nossa Senhora, da pessoa ficar assim, toda arrepiada, dela sentir a presença verdadeira. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ela é bem-aventurada. Só que aí Maria, ela vai, ela entra junto nesse diálogo. Mas presta atenção que Isabel louvava Maria. Maria louva a Deus. A minha alma engrandece o Senhor. A minha vida é engrandecer a Deus. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para a humildade de sua serva. Mesmo ela sendo tão simples, tão humilde, Deus olhou e Deus a escolheu. Porém, as gerações vão me chamar, sim, de bem-aventurada. Mas por que eu sou bem-aventurada? Porque é o Todo-Poderoso que fez grandes coisas em meu favor. Eu não sou bem-aventurada porque eu sou muito importante, porque eu sou muito boa. Não, eu sou bem-aventurada por Deus. Olha que humildade. É Deus quem concede. Aí ela fala, o seu nome é santo. E a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Esse Deus é misericordioso. Ele mostrou a força do seu braço. Dispersou os soberbos de coração. Ou seja, ele vai acabando com o mal. Derrubou do trono os poderosos e eleva os humildes. Ele acaba com o mal e eleva o bem. Encheu de bens os famintos. Despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo. Lembrando-se de sua misericórdia. Conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão. Então, ele fez e faz aquilo que foi prometido. E no final, Maria fica ali três meses com Isabel. Depois volta para casa. Ela fica até o nascimento. Com certeza, ela foi até a dola desse parto. Mas é bonito porque a gente percebe que Maria nunca quis tomar o lugar de Deus. E nós como cristãos católicos que temos a devoção mariana. Falo agora até mesmo para quem nos escuta de outra religião. Entendo que você não tem a mesma devoção, a mesma fé. Mas é importante vocês entenderem a nossa devoção e a nossa fé. Porque muitas vezes vão ser justificados de forma errada. Não, vocês colocam Nossa Senhora como deusa. Nunca. Nossa Senhora, ela é santa. Santo é intercessor. Nossa Senhora, mas coloca Nossa Senhora no lugar de Deus. Não, nossa fé é cristocêntrica. Cristo é o centro. Mas Nossa Senhora, ela está ao lado. No entanto, é tão pedagógico. Porque toda igreja que você vai, Jesus é o centro. Nossa Senhora está na lateral. Está do lado. Entende? Por que que isso é importante? Para que possamos aí, mesmo quem tem uma fé diferente, somente entender, né? O amor e o carinho que nós temos por Nossa Senhora, por Maria. Ontem, anteontem, a palavra nos mostra Jesus entregando Maria como mãe da humanidade. Celebrávamos ali, Maria mãe da igreja. Tomamos a palavra de hoje, né? Maria visitando Isabel. Ou seja, é aquela que cuida. E ela cuida. Ela continua a cuidar de nós. E nos ensinar o cuidado. Eu acho que aí está a grande beleza. Porque quando eu olho para os santos, eu gosto muito de pensar nisso. E eu não estou olhando para os santos para pensar, nossa, qual que é o santo que é bom para essa causa? Padre, qual que é o santo das causas impossíveis? Padre, qual que é o santo das causas desesperadas? Desesperadas. Padre, essa causa é o que? É impossível ou desesperado? Só falta perguntar isso, né? Não. O meu olhar para os santos é, o que fez com que essa pessoa fosse reconhecida santo ou santa na igreja? Porque se ela, sendo um homem ou uma mulher, chegou a ser santo, eu também posso. Eu preciso aprender com ele. A igreja, ela olha para a santidade, a proclamação dos santos, para que a gente possa entender o que eles fizeram. São pessoas modelos para a gente olhar para um São Francisco de Assis. Poxa, quem, como não olhar com carinho? E entender aquilo que a gente precisa fazer para ter ali talvez a mesma capacidade, qualidade. Olhar para uma Santa Tereza de Calcutá? para a Santa Dulce dos Pobres? Para a Santa Paulina? É podermos olhar não para que causa que eles trabalham, né? Mas é poder olhar para aquilo que eles fizeram, né? E entender se eles fizeram é um modelo para nós e nós também precisamos fazer. porque nós somos os santos do futuro. Não sei você, mas eu vou lutar, vou me esforçar, mas tem muitos erros, né? Não falo que não é santo para lutar, mas que eu vou lutar cada dia para tentar ser o melhor e olhar para esses testemunhos, esses exemplos, essas pessoas. E você também precisa fazer a mesma coisa, né? Então, olhar para a Nossa Senhora, olhar para a intercessão de Nossa Senhora, é esse olhar para aquela que se coloca a nos visitar e se coloca a cuidar de nós. Então, que você possa receber hoje a visita de Nossa Senhora no seu coração. O Padre errou a oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Eu tenho certeza que você em casa está rindo do Padre, né? E o Padre nem vai cortar essa parte. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amém!